Estava passeando aqui pela feira de São Mateus em Viseu quando bateu aquela fome e pensei quero comer. Então fui pra ação e comecei a andar pela feira à procura de alguma opção pra lanchar. Percebi que em quase todos os expositores tinham como opção de cardápio essa bifana. Então resolvi experimentar. A bifana é um prato tradicional de Portugal. É um sanduíche feito com carne de porco temperada e marinada cortada em fatias finas que é grelhada ou frita e é servida em um pão parecido com um pão francês. Por sinal, tava muito bom. Então bora comer mais. Achei a porção bem servida e vou levar o restante pra casa. Agora me conta se você já conhecia a bifana e se você quer mais vídeos como esse. Mostrando as comidas típicas de Portugal.